Música Ônibus, para quem entende de ônibus, não se engane, você está no canal Ônibus em Trânsito, onde você acompanha as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil, referência quando se trata do assunto BR-Bus, trazendo para vocês A oportunidade de um veículo de excepcional custo-benefício, são duas unidades com as mesmas características, trata-se de um Kaio Millennium Ano e Modelo 2006 Veículos equipados com painel de itinerário digital, carros todinhos revisados Montados sob o chassi Scania K310, 4x2, motorização traseira Observem a qualidade dos veículos, todos originais, equipados com ar-condicionado, vidros fixos É papel e caneta na mão, que são somente duas unidades com um preço sem dúvida nenhuma imbatível Toda a parte elétrica, mecânica, revisadas, os veículos poderão ser entregues na cor prata ou levando da forma que está descaracterizado, com certeza terá um bom desconto Aí temos o consagradíssimo motor Scania, tudo revisado, correias, filtros, fluidos O carro está pronto para o trabalho e o sistema de ar-condicionado funcionando, compressor revisadinho Pneus? É óbvio, é só pegar e pôr para rodar Veículos em perfeito estado de conservação E como eu disse, é pegar e pôr para trabalhar, duas unidades Vamos acessar o interior e vocês vão ficar por dentro de carros extremamente bem cuidados Acesso, como eu disse, duas portas, genuíno de fábrica Aí temos inclusive o posto do cobrador com a famosa e tradicional catraca borboleta Observem o enorme salão de passageiros Assoalho todo revestido em taraflex São 52 lugares no carro e no documento Todinho original, luzes de salão, balaustres, corrimãos, tudo genuíno E observem só a qualidade dessa bancada original, Caio É aquela bancada prova de vandalismo muito reforçada e de qualidade Sem nenhum rasgo ou dano, o interior está impecável É difícil ver veículos desses provenientes de frota de empresas Em condições tão impecáveis e originais Observem lá no fundo, inclusive, o espelho auxiliar para o desembarque Tá tudinho no lugar A bancada, como eu disse pra vocês, sem detalhes, sem rasgos ou danos Aí temos o posto do condutor Poltrona do motorista da Isrigausen Com múltiplas reclinações e ajustes O câmbio, aí sim, é o tradicional câmbio Scania Comfort Shift Aí a quilometragem, genuína Ele é equipado, inclusive, com freio retarder Todo painel funcional, comandos de carroceria e de chassis está impecável Tem ar-condicionado e ar-condicionado está gelando, senhores Estão aí os números de contato do Helio São duas unidades, apenas duas unidades Recapitulando aqui Caiu Millennium, Scania K310, ano e modelo 2006 52 lugares Câmbio, Comfort Shift, duas portas, genuíno de fábrica Piso em Taraflex, documentação 2022, recibo na mão Os veículos podem ser entregues, pintados todos na cor prata Ou descaracterizando da forma que está nas imagens que vocês viram aí O Helio estuda um bom desconto É isso mesmo, senhores Apenas 55 mil reais Parece brincadeira, mas não é 55 mil reais você leva uma unidade Ou quem sabe as duas Corra, fale com o Helio Não esquecendo de comentar que viu através do canal Ônibus em Trânsito, aí sim Forte abraço e sucesso a todos